A próxima não tem conversa. Olha o Hernando, passando dificuldade. Olha o que fez o Hernando, que exa-driblou. O gol tá vazio, o Marinho tocou. Tá na rede. Gol! E é do Vitória. É de Marinho. Que bobagem fez ali o Hernando. Ele tentou o recuo de bola pro Danilo Fernandes. O Chies acreditou, acreditou. Foi atrás. Driblou o Danilo Fernandes. Ainda deu tempo de sair e tocar com a mão. O gol ficou vazio. O Marinho foi inteligente demais. Tocou por cobertura. Não dava mais pro Danilo Fernandes. O Vitória aos 4 minutos. Abre o placar aqui em Salvador com o Marinho. Olha só de novo. O golaço do Marinho. Pô mais perto esse jogador, hein, Jorge Alain? Na direção, na vertical do gol, né? É falta pro Vitória cobrar. Marinho perto da bola. Também o Flávio Marinho. Partiu a cobrança. Passa perto e vai. Pra fora, assustando o gol do Danilo Fernandes. Só no Premiere você assiste a todos os jogos do Brasileirão. Próximo sábado tem... Não passou a bola. Tentou conduzir sozinho. Flávio. Olha o Vitória chegando. Marinho. Pontada na direita. Cruzamento da Goberto. Bate na trave. Na sobra. Chega pra tirar o Anselmo. A bola foi mansamente tocando no poste esquerdo do Danilo Fernandes. Olha. E se não é o toque do Danilo, ela entraria. Bola chegando a zaga do Inter. Bola veio pra área. Tirou o Hernando de cabeça. Andrigo. Despachou lá na frente pra corrida do Sacha. Fernando Miguel furou. Fernando Miguel furou. Olha a bola ali do Sacha. É que o Sacha não teve paciência. Ele não teve paciência. Quis fazer logo de primeira. Mas a furada do Fernando Miguel foi uma coisa... Bizarra. Aqui em Salvador. E o Sacha quis logo completar. E o gol vai... Gustavo Ferrares. Reiniciado o jogo no segundo tempo lá em Brasília. Flamengo 1. Palmeiras também 1. Eduardo Sacha. Olha o Inter. Como chega. Com perigo. Na direita pro William. Fernando Miguel faz a defesa. O chute rasteiro do William. Bola de pé em pé. E o Fernando Miguel cresceu pra cima do lateral do Inter. Fazendo a defesa. Depois deu uma atrapalhada ali. Com o próprio companheiro da maca. E entrou o Maicon Silva com a número 2. Chiesa. Vai na luta ali o Chiesa. Passou a bola pro Marinho. Tenta fazer o giro. Ficou sem ângulo. Marinho tenta agora por cobertura. Ela vai pra fora. Duas tentativas do Marinho. Primeiro com a perna boa. Perna esquerda. Fecharam ali a porta pra ele. Depois. Com a perna direita ele tenta. Pegar o outro canto do goleiro Danilo Fernandes. E aí A CIDADEO E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.